O feudo que nós consumimos, todos esses materiais, são feitos todos a partir de garrafa PET. Ou seja, para cada um metro que são tirados da natureza, dez garrafas PET. A gente limpa da natureza e transforma em arte. Esse é o grande objetivo. Eu quero deixar para vocês que a gente tem que sonhar. Eu ainda não parei de sonhar, porque eu quero viver só do artesanato e do peito. E Santa Cruz. Um, dois, três, Santa Fe!